Denis Pereira, Abraão, o que você acha da cidade de Nashville, Tennessee? Sinte, por favor, uma ótima universidade para pós-graduação sem ser Harvard. Qual é a área? Economia? Finanças, administração, medicina? Vamos lá. Nashville é uma cidade melhor e mais rica do que Memphis. Também fiquei no Tennessee. É uma cidade mais rica e melhor que Memphis. Acho que a qualidade de vida é boa e não é tão frio como lá para cima no norte. O pessoal é mais hospitaleiro. O pessoal do sul é mais hospitaleiro do que o pessoal de Nova York, do que o pessoal... Acho bom. Agora, quando você me fala assim, cite uma ótima universidade para pós-graduação. Aqui nos Estados Unidos, se você quiser grife... O que é grife? Uma coisa que ninguém vai nem... Próximo assunto. Show. O que é próximo assunto? É quando você não tem que explicar. Aonde você fez economia? No Brasil, eu falo, fiz USP. Próximo assunto. Não tem nada melhor do que a USP no Brasil. Entrei na USP. Acabou a discussão. Vamos para a próxima. Eu fiz... Uma pessoa fala... Eu fiz a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Aí ele vai ter que explicar. Por quê? Tal. Era de graça. Meus pais não tinham como pagar. Eu era jovem. Eu queria fazer logo a faculdade e começar a trabalhar. Depois eu ia fazer o mestrado. Aí eu tenho que contar uma história. Por que você fez a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul? Perfeito? É uma boa faculdade? Pode ser. Pode ser boa. Pode ser ruim. Você vai ter que explicar. Quando você fala assim... Aonde você estudou? Eu estudei na Universidade Federal de São Paulo. Muito bom. Você não entrou na USP? Vai ter que explicar. Não, eu entrei, mas eu previsto. Muito bom. Ótimo isso. Entrei na USP. Próximo assunto. Show. Aqui nos Estados Unidos tem um negócio chamado Ivy League. Que é a Liga de Marfim. Liga de Marfim. São as faculdades que você fala assim... Meu, não tenho o que discutir. Porque no mundo inteiro você sabe do que se trata. Então, se você conseguir um diploma de verdade, não é de enganação, não é do Ciro Gomes. O Ciro Gomes não estudou em Harvard. Ele estudou em Harvard. Ele foi lá, abriu na biblioteca uns livrinhos e estudou lá. Entendeu? Eu estudei na biblioteca de Pinheiros. Ele não é formado. Não tem nada lá em Harvard. Aliás, o Ciro Gomes, que eu saiba, ele tem graduação. Ele fala que é professor com graduação. Então, vamos lá. Ivy League. Ivy League é o seguinte. Próximo assunto. Porque Harvard, mundo inteiro, tal, beleza, tal. Mas tão bom quanto Harvard, pode ser com a mesma grife. Pode ser Yale. Pode ser Colômbia, que fica em Nova York. Aí já um pata... Pensilvânia, Universidade de Pensilvânia, tá? E o PEN também. Não fica nada, né? E o PEN, Colômbia, Yale, Harvard. Aí tem. Não é Ivy League. Ivy League é a tradicional, além de tudo, né? Tem outras lá que são Ivy League. Que não tem a mesma... Cornell, que não tem a mesma hora. Mas você pegar e falar assim... E MIT? MIT não é Ivy League. Mas, pô, é MIT, cara. Tá lindo na foto. Chicago. Chicago não é Ivy League. Mas, meu, você tá bonito demais na foto. Mas aqui nos Estados Unidos, você não precisa entrar numa Ivy League pra ficar bem. Entendeu? Se você fizer uma faculdade, o que seria uma faculdade federal, vai? Se você entrar na Universidade do TNC, Universidade do TNC, do Estado do TNC, você já tá bonito, cara. Não precisa... Não precisa... O que não pode ser uma faculdade barbante, que daí as pessoas sabem, tá? Mas uma Universidade do TNC, cara, você vai conseguir chegar onde você quiser. O Warren Buffett, ele tava fazendo, se eu não me engano, uma Ivy League da vida aí. Ele voltou pra Omaha e foi fazer contabilidade lá no meio dos Estados Unidos, na Universidade estadual dele lá. Fez o primeiro ano e falou, não, vou voltar lá pra minha casa, fazer minha Universidade lá mesmo. Não é mais, é melhor. E é o Warren Buffett. Vários outros não fizeram, não se formaram. Começa, entra numa faculdade, vai tocando e, meu, larga e corre. Entendeu? Vai tocar os negócios. Então, não se prenda tanto a... Não entre numa faculdade barbante. Se você fizer, é duro. Se você fizer, meu, é bom, cara. Se você fizer uma, uma, uma... A minha faculdade, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que eu fiz, fiz uma parte do meu MBA, meu mestrado internacional, é feito em parte aqui. É Carolina do Norte, é Chapel Hill, que é considerada uma das 20 melhores dos Estados Unidos, tá ótimo. Não precisa mais do que isso. Pra você tá bonito na foto em qualquer circunstância. Não é por isso que eu vou deixar ou não de ser contratado, entendeu? O que não vai ser se você for formado numa faculdade barbante, né? Pode ser também no Canadá. Se você fizer... Se você fizer British Columbia, Universidade de Toronto, ou no Quebec, você fizer... Fizer McGill, né? McGill, pô, tá lindo, cara. Tá bom? Não sei se eu te respondi. Pode fazer no TNC, na Universidade do TNC, sem medo nenhum de ser feliz em qualquer área. Universidade do TNC, em qualquer área que você fizer a sua pós-graduação, você vai tá bonito. Você vai chegar no lugar, os caras falavam, muito bom. Onde você se formou? Universidade Federal de Minas Gerais. Lá conseguiu teu emprego. Tá? Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosa, uma faculdade boa. Numa área boa, né? Fiscologia que é trabalhar de gerente de banco, não vai, né? Não vai. Mas é... No Brasil, né? Mas é... Universidade Federal de Viçosa é boa. Universidade de São Carlos, engenharia. Você vai ficar bonito na foto. Vá sem medo. Aqui do TNC, cara, pode ir sem medo de ser feliz. A cidade é bacana. Qualidade de vida boa. Tem uma economia boa. As pessoas são bem mais hospitaleiras do que em Los Angeles, em Miami, em Nova York. Muito mais. O sulista é mais hospitaleiro, né? Não é tão quente quanto o Texas, não é tão quente quanto o Miami, não é tão frio quanto lá pra cima no norte. Neve. Você vai passar um friozinho aí, mas não é nada loucura, não. Não cai dedo. Não tem risco de perder dedo, orelha, nada disso. Leve neve. Uma vez ou duas vezes por ano. Pronto. Beleza? Márcio César, R$19,99, R$20,00. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vai pro farol da liberdade. Leandro Domingos de Lima, Domingos de Lima. Não tem nada mais deprimente que brasileiro babando ovo de político argentino. Cara, meu, é surreal, cara. Político argentino consegue ser pior que político brasileiro, cara. Consegue ser pior. Político argentino, cara, eu ia colocar no mesmo patamar, vai, que um, sei lá. O pior, as piores regiões do Brasil. Vamos lá? Elga Marti. Obrigado, Elga. Tá sempre aí apoiando a gente. R$250,00. Obrigado, Elga. Rodrigo Geradores Osônimo. FBI encontra provas de ligação de Vasseff e pai do Cid no caso do Rolex. Cara, meu, a hora que o FBI recebeu a denúncia e falou, não, a gente vai... É que já tinha. A gente falou, alertou, isso aqui não vai entrar o sem filtro anterior. Para chegar a esse ponto, o Arthur mexeu com isso diretamente, entendeu? O Arthur era chefe da segurança da OEA para todo o hemisfério. Do norte do Canadá até o Ushuaia, no sulzinho do Chile e da Argentina, cara. O Arthur cuidava. A América inteira, Caribe, tudo. Para o FBI receber a denúncia e abrir a investigação, é porque tem muita coisa concreta. Tá lascada. Ele vai ser condenado aqui nos Estados Unidos, eu acho. Vai ser condenado e a pena aqui, a formação... Óbvio, né? Traduzindo os termos, né? Formação de quadrilha, receptação, entrada ilegal no país, porque entrou para vender os produtos de origem... Isso são suspeitas, né? Suspeitas. Produtos de origem roubado, tudo. Tudo isso aí, o João está aí dez anos por baixo. É barato. Dez anos, ele fica dez anos dentro da grade. Dentro das grades. Atrás das grades. Atrás das grades, dez anos está barato para ele. Carlos Toshihiro Yamamoto. Olá, Vaintraub. Um alô para Yokohama. Abraço aí para o pessoal de Yokohama. Você vai se candidatar nas próximas eleições? Se me derem a chapa, eu vou. Eu estou ainda afiliado ao PORMaisBrasil PRM. PNB, perdão. PNB. PORMaisBrasil PMB. Ainda estou afiliado. Se eles me derem a candidatura, eu saio. Já pedi para verem lá se eles vão me dar a vaga. Vamos ver. Prefeito. Tá bom? Ainda tem muita água a passar debaixo da ponte. Da ponte. Estado Democrático de Direito. Horrível. Horrível. O cara horrível. Horrível. Daniel Faria Lara Chaves. Dez reais. Obrigado, Daniel. Horrível. O cara horrível. É repugnante. Repugnante. Henrique Lopes. Falou Estado Democrático de Direito. Ou isso é bom para o social. Lá vem trolho entrando. É isso aí, meu. A hora que você escutar. Não, porque... Lugar de fala. Lugar de fala. E empoderamento. A hora que você escutar uma bobagem dessa, não sai correndo, cara. Lá vem trolho. Olha aqui, o Max Rocha. Leonardo Araujão, ele é primeiro. Sinta-se ofendido. Estado Democrático de Direito, sinta-se ofendido. Eu tenho verdadeira algeriza. O Max Rocha, aqui, dez reais. Em Paris, travesti é brasileiro. Brasileiro. É isso aí. Eita. É ficar com fama, cara. Pega, né, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que saber, não pode... Você quer que eu minta para você? Ou você quer ser feliz? Estado Democrático de Direito, mão nas paredes. Cara, meu, é... A gente não pode nem mais reclamar. No Brasil, você tem que bater palma para esses caras. O Tarcísio, só para lembrar, ele estava em Portugal no evento feito pela empresa do... Gilmar. Gilmar, esse vídeo aí é desse ano. Uma palestra que teve num evento jurídico lá. E eu fui convidado, foi lá, tranquilão, se sentindo super confortável à vontade. E falou todas essas palavras maravilhosas. E com Dória também. Sim, com Dória, cara. Tá cisando Dória no... Juntão. Então, vai lá. A Lid, tá toda hora lá na Lid. Tá bonito na foto. É isso aí, cara. Faz algum aí? É isso aí, para quem ficou com nós aí. Hoje foi sofrido para mim aqui. Minha internet está... Está de bagagem. Estava miando aqui. Mas deu para tocar aí. O Dunga ficou na contenção aqui. Caso não desse certo aqui. Ele estava aqui para tocar também. Obrigado aí para ele. Obrigado, Dunga. Para quem ficou até agora, deixa o like aí. Para quem está comentando aí, deixa o like, compartilha o link aí. E é isso aí. Semana que vem tem mais também, mas o Abraão vai ter mais... Semana que vem ele volta em casa. Aí a gente vai fazendo horário certinho, pontual, com a internet de casa, com luz, tudo certinho. Hoje foi a última improvisada que eu fiz aqui. Legal, cara. Legal. E como é que foi lá a viagem? Estava tranquilo? Fui lá na casa do Elvis? Você foi na casa do Elvis, né? Eu fui. Eu até mandei uma foto na entrada da casa do Elvis. É, tem uma fotinha, né? Olha aí. Põe aí, põe aí, põe aí. Olha como eu estou gatinho. Depois põe também o vídeo da Joyce lá, do Photoshop, cara. Cara, não vou puxar. Não vou puxar aqui, velho. Eu mando para você, pô. Está aqui, cara. Eu mandei as fotos. Manda de novo. Não tem problema, não. Aqui, ó. Aqui, está no... Estou mandando agora de novo, hein? Estou mandando tudo. Um minuto só. Vamos lá. Estou mandando no... No Weintraub sem filtro. No Zap do Weintraub sem filtro. Ih, rapaz. Vamos ver se vai. Vê se vai aí. Porque esse celular aqui está... Não está conectado no Wi-Fi ainda. Olha, o da não é Photoshop foi e as três fotos foram, cara. Olha aqui, ó. É uma piada para vocês verem aqui, ó. Eu estou na entrada do parque, né? Tipo fizeram uma Disneylândia, uma Elvislândia. Eu estou comemorando. Olha como eu estou magrinho. Põe outra foto lá para ver. Dá uma ampliada na entrada da... Aí é Graceland, aí, cara. Estou fazendo aquele passo que o Elvis dava. Olha como eu estou magrinho. Dá para ver se dá para ampliar. Olha, meu. Magrinho, cara. Estou gato, cara. Aqui, ó. Estou dando aquele passo do Elvis. Sabe aquele passo que o Elvis dava? Aham, sim, sim, pô. Como você acha o Elvis dançando? Você acha que eu até mandei, cara. Vamos ver se eu mando. Se você achar que eu mando, cara. E põe a Photoshop. Eu mandei o link da Photoshop, cara. Ah, é verdade. Tem o link também da Photoshop. Botou a Photoshop. Uma linha, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o passo que eu fiz do Elvis. Cara, meu. Estava fazendo o maior passo do Elvis Presley, cara. Mandei aí a foto dele no passo da moda. Mandou aí? Mandei, fazendo o passo que eu estava imitando ali. Várias vezes ele fazia esse passo aí, cara. Deixa eu colocar aqui. O do Photoshop você não conseguiu baixar, não. Não, eu peguei aqui, pô. Então põe aí a linha com o do Elvis lá, cara. Estou fazendo um movimento lá. Olha o do Elvis lá. Olha o Elvis lá. Na ponta do pé, cara. Na ponta do pé. Agora põe eu lá fazendo... Na entrada da casa dele, meu. Ai, cara. Cadê o outro? Ai, mano. A gente tem que ampliar isso aqui, né? E você sabe que o Elvis, tecnicamente, ele era até judeu. Sabia disso? Não sabia, cara. Porque quem é judeu é quem nasce de um ventre judaico. Está vendo? Ele fazendo o movimento lá do Elvis, que é na ponta do pezinho ali. Cara, estou magrinho, meu. Está fininho, hein? Estou fininho, meu. Está fininho. E não é Photoshop. O Elvis tinha uma avó. A mãe da mãe dele era judia. A mãe da mãe... Da mãe. Ele tinha uma bisavó judia. Então, a mãe da mãe era judia. Então, a avó era judia também. Se a bisavó, mãe da avó era judia, a avó dele era judia. A avó dele era judia, então a mãe do Elvis também era judia. E a mãe sendo judia, o Elvis nasceu de ventre judaico, ele é judeu. E aí você vai no túmulo da mãe dele, tem uma cruz e tem uma estrela de Davi. Caramba. Ele tem uma foto dele dançando com um raio, assim. O raio é um símbolo da vida em hebraico. Não, eu não tinha judeu nada, né? Eu não tinha 5% nada de judeu. Mas ele era, tecnicamente era. Sim. Ó, achei o da Joyce aqui, pô. O pessoal fala que eu não estou fazendo Photoshop. Põe aí a Joyce, cara. Gatinho, cara. E vou perder mais. Deixa eu colocar aqui o da Joyce. Joyce e Photoshop, cara. Esse... Ah, é muito grande, não consigo colocar isso aqui. É muito pesado aqui. Mas os caras já viram, já também, pô. O Dunga não tem como colocar aí, enquanto a gente vai... Deixa eu tentar pegar aqui na... O Dunga, põe. Ah, tá. Achei aqui. Vou pegar no... Achei, achei, achei. Vou colocar na tela aqui para o pessoal ver aqui. Joyce Hasselman. Vamos lá, gente. É Photoshop. É Photoshop. Photoshop, Photoshop, Photoshop. Esse ossinho aqui, inclusive, é Photoshop. Esse aqui é Photoshop. Esse bumbumzinho aqui é Photoshop. É Photoshop. Ai, seu pata torto. Seu pata torto, gente. Desculpa. Não é Photoshop. Não é Photoshop. Tá magrinho, cara. Na toa? Verdade, mano. É isso aí, mano. Obrigadão, cara. Duas horas quase de live. Beleza, cara. Obrigado aí por quem está acompanhando. Quem está vendo depois. E a gente se vê... Sexta-feira que vem, às oito horas, aí, de volta à minha casa. Nos Estados Unidos. Mais um Ventralbos sem filtro, sexta-feira que vem. É isso aí. Abração. Tchau, galera. Fiquem com Deus aí. Compartilha a live. Não deixa de compartilhar, hein? Até mais. Tchau, tchau. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que, por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Bicentro, novo horário, às oito horas. A gente se vê lá. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.